Acho que os cara de cabana pega... Mano, nós pegamos essa porra, véi. Caiu um cara aqui, mete o louco, viado. Pega a mansão e aí o trailer, véi. Não, os cara vai pegar a mansão, pô. Se os cara ficar sem mansão, eles não tem loot, né. Mano, acho que a gente pega o trailer, então, véi. Dropa dois no trailer e um na pista. O bagulho é conversar com os cara, mano. Nós pegamos aqui e os cara pegamos a mansão, véi. É, pode ser. Eu não sei quem que tá caindo. Nossa, caiu um cara, mano. Tá caindo um cara aqui, véi. Que cara aqui, literal, véi. Eu acho que não leve com quatro de quem. Pegou arma, pegou arma. Pera, três tiros de tática no cara, mano. Ai! Que idosozinho. Dropa essa tática aí, véi. Mata os cara, mata os cara, engole o cara, engole o cara, engole o cara. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui, ó. Drovei, drovei, pega ali. Peguei, peguei. Tem cara aí, tem cara aí, Mishki. Tá aí, tá em algum lugar. O banheiro, talvez? Não sei, véi. Acho que ele saiu, ele saiu aqui comigo, véi. Ou ele ralou, véi. Ele saiu comigo em algum lugar, véi. Ele abriu a porta aqui. Mano, não tem loot pra três aqui, véi. Você cheia a pô, Mishki. Mano, mas não tem outro lugar. Você quer meter o louco aqui na terra? Foda-se. Não, não, relaxa. Dá pra desenrolar aqui. É melhor free do que... Então, caralho. Só tinha esse lugar, véi. Ainda vai passar fome, mano. Tem que pegar a drop, véi. Mano, vai ter que pegar alguma coisa a mais, véi. Se bem que tem essa casinha aqui. Cara, eu acho que a gente pega essa casinha que você marcou. Não dá pra pegar aqui, será que? O bom é que tem Fumetal, né, mano? Sempre. Não, tem mais loot pra cá, véi. Tem. Tem ali... Ó, vou marcar os lagos e dá pra não passar. 17, vale a poluição, Lorde. Dá pra passar na ponte. Dá pra passar na ponte. Ali é onde tem os canhão. Tem ali também. Vocês votei, ti, viado. A vantagem é que nós tem uma Rift natural e nós tem um Fumetal, né, viado? Tem um Fumetal que não vai ser permitido, né? Hã? Rift não é permitido? Tem uma porrada de item que não vai ser permitido. Não pode, Rift. Eu acho que... Eu não sei se é Rift de mão vai poder, véi. Não lembro. Deixa eu abrir o Twitter aqui, mano. Eles postaram no Twitter, véi. Log. Mano, o farm de metal daqui é surreal, véi. Sério. Dá pra fartar de metal, tipo, pros caras e voltar e farmar, véi. Dá pra usar metal como material principal, véi. Não vai poder granada, normal. Não vai poder avião. Barret, sniper normal não pode. Rocket não pode. Granada de lobster não pode. A outra granada não pode. O item que... Essa fenda de ferro velho que joga e cai um bagulho na cabeça não pode. O item de tempestade não pode. Shockwave não pode. E é isso. Não pode shockwave? Não. Ué, mano, mas aí... Aqui o Wave tem nada a ver. Esse cara tá chapando, pô. Qual tem, Splash? Qual tem? Rocket também acho que não tem nada a ver. Ah, não. Tem sim. Double, Triple Rocket. Não tem o que fazer. Barret com Rocket. Mano, eu fiquei com metal muito rápido, viado. Juro. Rapidão pro cara ficar full. Foda-se também, viado. Não sei se não vai sair todas de pump não, viu? Será, mano? Rock Tatic é rajada, véi. Mano, mas... Tem o loot no telhado ali também. Não, viado, mano. Na trio é suave. Tática, véi. Mano, vai fight a tipo, 3v3, viado. Só se você não for muito bom, véi. Mano, e aí esse inflict, viado? É uma para dar tag, mano. O de infantil. Nossa, eu levo. Eu levo. Mano, qualquer arma tá roubado para dar tag, véi. Não. AK e... Cara aqui, cara aqui. Desfaz, desfaz, desfaz. Vem, cara aqui, desfaz. Calma aí. Vai fightando já, véi. Vai fightando já. Vem, cara. Tô pegando granada. Tô pegando granada, véi. O pistol no cara do spaz. Tá preso no cone, tá preso no cone. Vem, guys. Tem, né? Batei. Mano, o outro correu, mano. Não sei pra onde. Que loucura, peguei o spaz. Ninguém pegou. Que loucura. Que loucura, véi. Mano, eu tinha mais um cara aqui, véi. Eu acho. Que eu tinha visto. Não tenho certeza. Tem uma hipster aqui, véi. Bora pra Paradise, hein? Nem aqui, não. Paradise? Bora, bora. Então, vai. Bala aí de 12, véi. Não tenho nada, não. E de... Dropei, véi. Não peguei, não peguei, não peguei. Nossa, mas... Via tava do lado, misto. Tem cara em via aqui. Ah, tá. Bora ver, então. Bora ver. Tanto faz. É um solo ali na real. É. É, tem cara, tem cara. Mano, quem vai dropar Paradise é o pé da W. Eu acho que eles vão dar W lá e foi velhinho, mano. Não é do trio desse cara vermelho, eu acho, ué. É sim. Ah, é bot, mano. É bot, véi. Isso aqui é bot, véi. Esse da esquerda é bot, mano. Não, não é, não. Acho que, ué. Não, não, não. Só é... Tá aprendendo a jogar agora. Caraca, na cabeça, véi. Que porra é essa? 69HS. 20 no... No primeiro aí que tá voando. 20. Por aí. Não é bot, não. Só é cara ruim mesmo. Nossa, essa arma aqui é forte, viada. Bala do quê? De 12 de novo. Vê. Thanks. Vamos. Tem alguma Rotate aqui perto? Tipo, skate, alguma coisa, bolinha? Nossa, cara, montanha de bait, eu acho, véi. Eu vou pular no pote dele, né? Isso, o cara inventou, não falou nada, véi. Oh, oh, oh. O bichão correu, viada. Aonde ele foi? Embaixo, ó. Aqui embaixo. Um burbs aqui, véi. Pegar um burbão aqui. Tem cara de avião vindo, véi. Mano, eu me roquetei, véi. Você mata, né, gay, bro? Vou treinar minha mira de tag aqui, véi. Tá right, velho. É, ok. Obrigado. Eu preciso de um item de cura, viada. Para comigo, vem cá. Free kill, free kill, guys. Consegue? Eu tenho burbão, tô burbão aqui. É o burbão. Não tem um grappler, viu? Tô subindo aí. Mano, é free kill, véi. Você leva a Rift? Cadê, cadê, cadê. Leva, leva. Fita aí, então. Não, é pra lá. Tem um avião e uns caras lá. Pode dar, pode dar. Olha lá. Tem avião também correu por aí. O cara se tá com o safe, véi. Porra, eu tô vendo, véi. O que foi você? Mano, eu matei. Ele se matou pra safe, véi. Que carabobo, véi. Super fly, véi. Meu Deus, cara. É você tacando o GR, Gabriel? Nossa, eu tô com o caos, bro. What the fuck? Olha lá, tá curando lá, ó. Que morreu. É o loot da amiga aqui. Passando fome, véi. Eu não ia aí na cabeça de você, gente. Muito light. Tá uma bite dourada aí, véi. Ó, só um burbão aqui. Ah, pode levar a bite, véi. Snowball, eu vou no prime. Tô me junto, mano. Ah, porque roubado, né, irmão? Três bite, um, dois, três. Roubou. É, papo. Brokenzada. Ó, tem um avião aqui. Vamos de avião. Não, eu queria um Grapper, véi. Mano, eu dropei um, mas não tem nada de carga. Tem Rift aí? Rift aí, mano. Não precisa trocar de arma. Juro por Deus que eu tava tentando botar trap no chão, não consegui, véi. Ah, até que enfim, ia dar um muito de cura, véi. Passando fome, né? Mano, eu não sei porquê, mas parece que essa ca... Essa ca... Mano, essa ca roxa, mano, desse novo estilo, parece que não pega tiro, véi. Sei lá. Sim, viada, ela não pega nada, véi. A kazoo é muito mal roubada, parece que, mano. É, sei lá, véi. Parece que a kazoo pega mais tiro que essa roxa aqui, véi. Mano, vocês não estarão sentindo só temperatinho no lobby, véi? É Breeze, é isso? Será, véi? Sim, a trio tá cheia de bot, véi. Parece que a kazoo pega mais tiro, véi. Eu não sei porquê eles botam bot na trio, véi. Mano, mas acho que não é bot não, viada. Tem bot, tem bot sim. Tem bot sim. Tem bot sim. Tem bot, bot, tipo, o cara não é player, bot. Mano, quando eles liberaram aqui eu tava bizarro, véi. Ô viada, eu não entendi. Opa, é a minha marrom aqui, sério, mano? Só vou pegar o carrinho. Tá tudo toda hora, véi. Duolzinho tá até hard. Mano, eu vou comprar uma fenda, vai tomar no cu, véi. Você vai fazer bug da fenda, Mish? Nã. Mano, o cara buffou a bolinha? Ah, não pega. O cara buffou a bolinha, chat? Aham. Essa bolinha daí, ela tá muito broken, véi. Mas buffaram, então. Nem precisa usar boost, véi. Nem precisa usar boost pra usar ela. Mano, buffaram, então. Não era assim. Ela tá muito rápido. Para aí, Infants, véi. Perceba. Mano. Mano. Nossa, viada. Não sabe. Esqueci do meteoro, véi. Não consigo afundar. Aonde? Fique comigo, ó. É que eu tô indo. É que eu tô indo. É que eu tô indo. Alguém. Tá melhor, você ficar com medo, né? Não... Não rouba a parede desse cara, véi. Ué? Tentou de primeira mesmo. Tentei roubar duas vezes, não roubei. Tem cara aqui, né? Acho que não. Tem cara aí, Mishki? Não, morreu, morreu. Tem cara aqui sim. Tá na casa junto, não? Aqui embaixo que eu vi, o que vai achar? Eu tenho rift aqui pra usar. Ah, vou usar da casa, não é? Vou dar a casa, mano. Vai ter três new aqui embaixo. Né? Bora. Mano, a gente usa mais knife pra atacar, eu acho. Hoje tem Cash Cup? Não, mas... Tem solo. Cara, 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 cara de bolinha, mano. Não é safe, mó pregui. Não é safe também. Não é safe, velho. Eles vão usar fenda, velho. Mas tem fenda, tem fenda aqui. Nossa, é bot, é bot, é bot, é bot, é bot. É bot, é bot, é bot. É bot, mano. É piratinha, é piratinha, é piratinha. Ô, bata rápido, tá tendo uma putaria in-tilted, viado. In-tilted? In-tilted, uma putaria do carai, velho. Pô, deu pro lado errado, velho. O cara tava de somberzão, velho. Deve bem e pontos também, velho. Tem gente, tá que tá ficando. Dropei duas splashes aqui, velho. Mas não é safe, velho. Tem cara, tem cara aqui no pirata comigo, velho! Que loucura! Tá indo, tá indo, tá indo. Esse cara pegou a bolinha lá na... Quebrou vocês aí, velho. Tá aqui comigo, na montanha. Quebrou o pé dele, velho! Oh my God. Os caras tá vindo aí do lado, velho, de bagulhinho. Tô vendo, tava vendo. Tô vendo. É de sniper lá, cravado. Traz da arca, mano, no meu barque ali. Trinta. Tem que fazer comigo. Que loucura, mano. Matei ali. Uma puta, velho. Tem um burbão aqui, quer? Nossa, eu aceito o burbão, viado. Joga no peito o teu pai em burbão, velho. Tá drogando, velho, essa porra. Nossa, coca no botão, velho. Sorte que eu percebi a tempo, viado. Nossa, velho, até cair a escada, mano. Nós ia se fuder legal, velho. Que loucura, meu. Aqui na frente, velho. Tá louco, irmão. Taca roxa na minha box. Mano, essa carroxa não pega tiro, cara. Nem bomba carroxa, você tá, mano. Azul pega bem mais tiro, velho. Azul é broken. Não, o cara... Taca roxa e sai correndo, velho. Pirata. Cara, mas ele tocou a roxa da puta. Cari, velho. Acho que eu só lutei, mas... Aqui, ó, cara. De moita aqui, viado. Snapei a moita. Que loucura, mano. Pô, que tá, místico? Sai daí, sai daí. Bota pra aguentar, vai. Olha que loucura, olha que loucura, olha que loucura. Ah, acabou o bala. Ta, va. Tocando rocket, velho. Tocando rocket, velho. Tá, tá, agora, velho. Sniper ele. Cara de GL não se gosta, velho. A KGL corre, velho. Que bale, velho. Que bale, velho. O cara tá com de vida, mano. Eita Bah, o cara me embascava Pera os guris, meu guris Mano, a mira tá em cima do cara, velho Por que que não pega a tira, velho? Ô, tem... tem greckler, não? Não, pior que não Tem cara aí, velho Tem um carrinho aqui, velho Tem um burbão pra alguém Os caras tão se matando aqui, velho, no 138 Burbão, velho Tropa um burbão aí, mano 4 burbão no carro Ainda tem cone no C? Nunca tive cone no C Eu snapei um cara aí, velho Tropa um burbão, burbão, burbão Tá louco, por 50? Bora, bora, bora Vai, 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 Gabriel, Mystic Nossa, dá pra ele, dá pra ele, o burbão Dá pra ele, dá pra ele, o burbão Bora, bora Que loucura, mano Nossa, o cara tá mais na empata, que loucura Nossa Nossa, que loucura Ih Salve, tropa Nossa, que dá cover pro cara Que ele tá passando burbão Matou o freio Mano Mano, o carro foi alto, eu tô destruído Aqui ó, os primos, aqui ó Nossa, colocou a outra mentira Do cara da direita Nossa Primo, tá ali Cadê? 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 Podê Cadê? Eu dei 3 jubes a esses caras, viu? Eu boto esse cara ainda, Mishki. Um de vida, um de vida. Eu tava com um de vida há muito tempo, irmão. O Família Zogor é muito rico, rapaziada. O Ovelar só parou de fazer lá, viu? Mas eles estão vendo de boa lá em Brasília. VLR, Bob. Valeu pelos 10. Tamo junto, mano. O Ovelar hoje vai ser até... Não, não. Tem um mano aqui comigo, velho. Até acabar o campeonato frio, velho. Ainda viado. Nossa, que pregue, velho. Mishki, vai morrer ainda, velho. Não sai. É quantos? É um mano só? Vem cá, Master. É, vaza aí, vaza. É uma turminha do Tick-Tock aqui. O pai do Zogor, ele tem vários prédios, mano. Construtores, sim. Fala aí, fala aí, fala aí. Se eu não me engano, é isso dele. Nossa, fodeu, veada. Eu não canso da safe sozinho. Mas você tá falando da vida dos outros, em vez de me ajudar. Veada, eu tô indo. Eu não tenho greper, mano. Você pode sentar bem longe. Já foi aqui, gurizada. Eu não tenho greper, veada. Mano, que calor é esse, velho. Uh. Condicionado poucando aqui, velho. E aí, menino, acabou? Acabou, né, irmão? Esse cara é pior que bosta nessa arena. Pior que sim, velho. Tem um cara bom. O cara se escondeu em cima da árvore, hein, Master? Viado, eu tô brincando de Homem-Aranha aqui, velho. O que você é? Você lembra de ser pô? Viado. Nossa, velho, porque a gente sempre se escondeu nessas árvores aqui, mano. A meta era chegar em bosque e ficar em cima das árvores, velho. Inteiramente, mano. Tem um auto-stop. Pior que sim, velho. Os caras se escondiam no capítulo 1. No capítulo 1, eu só dava bala na cara, só, mano. Os caras vinham, eu dava bala. Os caras só corriam, eu dava bala. Os caras faziam o que queriam, eu dava bala. Não, velho. Era só bala na cara. Lá pro fim do mapa, mano. Ô, eu me esqueci a vez que a gente não passou por aqui, porque tomou um 200-0 do Woody lá na cratera. Você lembra disso? Nossa, eu lembro com todas as marcas na minha cabeça. O cara lá com o 240 do... Eu lembro perfeitamente, mano. Nós rushando pela direita, assim, mó bonitinho, pá. Ele vai lá e toma mais snipado, velho. F-word cup, mano. Ué, snipado ou 200-0? Não, ele tomou... É, 200-0 na real. Quantos pontos vocês fez? Nem lembro. Não lembro, mas se a gente ganhasse essa partida daí, a gente passou. Acho que eu tô fedendo. Quem ganhou aquela wiki? O... Nyx, Nyx. Não, vocês não ganhavam, não, pô. Eles tomou. Não, velho. Se a gente ganhasse essa partida, a gente ganhava. ETs, o Nyx tinha estampado, mano, com o PFzinho. Eu não lembro quanto que a gente fez, velho. Eu vi uma print esses dias disso, mano. Mas foi por muito pouco, mano. Tipo, eles fez 60 e pouco. Eu acho que eles fez, tipo, uns 800, assim, né. Então, cara, embaixo de mim aqui, velho. Fazendo gracinho, mano. Eu acho que ele fez, velho, 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 velho. Permiso da vida, do cara. Tem ainda, velho. Tem ranking, sim, velho. Boa, PSF, Gabriel. Nossa senhora. Isso é ranking, mano. Que do sexo você aí, ó. PSF, Gabriel. É brabo mesmo, velho. Cara, pelo menos eu acho assim, um cara, velho. O maluco deve estar de moitinho no lugar, mano. O cara tá com o Patrick lá, velho. O cara não fala nada, mano. É, não fala nada. Ele quer todos os skills. Ah, eu tava dando um trato nele, tá ligado? Mostrando pra ele quem que manda no bagulho, tá ligado? Cara, doente, mano. Oi, essa é a Cash Capsolo, mano. Ah, não sei se dá pra jogar, né, velho. A final da Cash Capsolo. Não vai dar pra jogar. Nem é culpa dos caras, é culpa da Epic. Perk, sim. Porque a Epic adiou. Tipo, já tava marcado pra hoje o campeão maior cota, tá ligado? E a Epic cancelou.